E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlowHD Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs E deixa nos comentários sugestões de temas e sugestões de batalhas, rapaziada Bora lá reagir às melhores batalhas Bora, 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 calma aí 3, 2, 1 Cê não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso cê não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso, hoje cê acaba parando no meu caralho E aí bate e volta, tá? Venha Vai me guardar no bolso, olha que ridículo Mas aonde que cê vai guardar minhas rimas, minhas inteligências, meu dente, meu chito? Abaçou Não adianta reclamar não, arrombado Você tá achando ruim? Faz assim, manda o pix pro jurado E a mais, vou te explicar Se não gostar do voto do jurado, eles tão ali, é só desafiar Por isso agora, meu mano, isso não me convém Mando polém, desgargar no meu bolso a sua postura É uma pena que você não tem Tá ligado, pussão? Eu desafio a jurado É, desafio de novo, depois de ser amassado É, pode me olhar com essa cara de deboche Bate você, bato o balão, bato o balão, bato o balão norte Agora eu entendi, mano Abaçou, só bora Ficou todo desesperado, agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo meu mano, pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto, por isso que almoça e janta Leva uma tua, olha pro Orochi, que o ovo dele tá parado na tua garganta Ficou todo desesperado, hein? Ficou todo desesperado, hein? E não é misto e inteligente Ele só se cresce como homem Se tiver na frente de criança O cara do 10 anos de corre Tá veidando na minha frente É louco, bravo demais essa batalha Círculo, joiva Ode criança e o teu apoio amado que eu sabemos Mais que o jago eu Mas eu to te mato nesse instrumental Esse é o trio de que é riba, meu Quanto creio o cara de mal Tá olhando no meu olho? Pode crer Observe o brilho no olho Que você nunca vai ter Não, memo Porque o brilho que você tem é de derrotado O meu brilho é do cara que foi frustrado Dá a volta por cima e tem conquistado Agora você vai ver qual que é a fita Porque mano, vai daqui pro jazigo Você não vai arrumar nada comigo Sem seus amigos Você não consegue E é nisso. Ei, rima, por favor, e não encosta a mão em mim. Você sabe que você tá fraco, já tá rimando anos assim. Tá rimando no meu ouvido, desculpa, aliado. Você não viu no meu Instagram, já tem um mês que eu tô casado. Parabéns, também sou comprometido. E se você não devesse nada pra mim, quando eu rimasse, não tinha corrido. Eu não tô por na mão em você, eu só vim pra causar o seu fim. Então rima falando do C e para de ser MC The Screen. É porque toda hora você trava, e eu acho que você dá dó. Tô correndo no octógono. Cadê sua rimando? Eu acho que eu não tô achando, entendeu? Isso aqui é criança, esconde, esconde, seu talento você escondeu. No escondim, ele achou, já não pega, pega. Você se ferrou porque tá com você, e aí mamando você não portou. Então agora, só pra mostrar pra você que você é fiote do César, acaba a conversa. A rimando que eu tenho tá na minha mente, onde você não acessa. Só tem pra ele, caralho. Cê sabe que esse cara é um fudido. Poxa, ele foi horrível, falou o nome de um conhecido. Já que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso, pode crer. Você sempre vai ser uma cópia do JB. Melhor que ser uma cópia de você. Respeita o neguinho em tudo que ele vai fazer. Primeiro, você mostrou o quanto que é vacilão. Uma rima do César, duas rimas do Magrão. Ah, olha lá. Hoje o prato te espanca, cê se perde da trilha. Eu vou ter que te amassar dentro desse ringue pra representar da família. E a girassol, você pode me pôr na sua mira. Porque eu vou limpar o jardim de quem tá plantando mentira. Só que essa planta é verdade, por isso eu te mato na linha. É hoje que o monstro da norte vai morrer pra uma florzinha. Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera? Sou inofensivo? O gancho ele vem? De onde cê menos espera? Essa rima é minha. Cê tá me copiando. Mandando essas horas rimas que eu mandei há alguns anos. Você é a florzinha, eu mastigo igual o Mac feliz. E aí, florzinha, eu vou te cortar pela raiz. Esse é o Mac feliz. Na hora que você tem tom. Só que o Mac também tem um brinquedo. E o meu é de furar muletom. Tá me entendendo, caralho? É desse jeito, é meu suor. Cê mandou as rimas minhas. Peguei a sua rima e fiz algo bem melhor. Tá suave, vou batendo em você. Sem maldade, eu encaixo no tom. Você fala que o seu brinquedo vai furar muletom. Vou já tirar 20 balas do meu peito. Que se não acertar nenhuma da minha cima, eu vou tá na história do mesmo jeito. Na história do mesmo jeito pra te atirar nesse show. Você quer que eu atire? Quem quer? Grimpum, grimpum! Tá entendendo? Eu só faço o meu show. O que você faz se chama freestyle. O que eu faço é tipo um pocket show. Esse cara quer rimar. Grimpum, grimpum! É o Temicide Guarulhos. Soflum, soflum! Monstro demais! Monstro demais! Fala, o rima é o Dred, desde a primeira rima Você quer ter um igual ou se incomodar com autoestima Eu sou um cebolinha, só sobrou cedo em cima Meu irmão falando é lado, acabo com a sua hemoglobina Ah, aí tem que ver o contexto Falaram do seu Dred, mas isso foi pretexto Vocês sabem que minha rima é Dred Porque eu no mic é agulha de crochê no Dred Crespo Uau Agulha de crochê no Dred Crespo Entendo que tudo que eu faço é tão grotesco Eu me enquadrei dentro desse contexto Seu sangue tá vermelho, é o símbolo do Bradesco Uau Agulha de crochê, então, arrombado Você se enquadrou a pova que cê é quadrado Por isso que eu não caibo no seu padrão Expansivo demais pra caber na sua limitação Como você é expansivo Quadrado igual aquele gol que na quebra eu dirijo Cê não entendeu? Realmente sou quadrado Você é Bob Esponja, vai sair todo furado Duplo Cê não sabe o que eu gosto Eu sou Bob Esponja Tu45 Eu sou Bob Esponja Eu sou Bob Esponja Uau Uau Eu sou Bob Esponja Uau 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 Ue Uau 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 E por amores, eu vim do bado de lítio e vou para o Jardim das Flores Fatality absurdo do JP, rapaziada Ai, sabe que eu tô vivendo o sonho e o inferno E eu espero que esse sonho seja eterno Tá no Jardim das Flores, cê trombou com o capeta Foi do Jardim do Éden para o quinto dos infernos Da hora Isso aí, rapaziada, se inscreva aqui no canal Tamo junto, é nóis, falou